Música As cortinas do clube curitibano prontas, a entrada dos atletas, os meninos dos 100 metros por boleta Petis 2. Música Participando aqui a Thelma Peixoto, parabéns pela transmissão, obrigado Thelma, valeu a participação sua aqui também. A você que está compartilhando a nossa transmissão, muito obrigado aí, divulgando a natação do sul brasileiro Mirim Petis. Música Na raia 3, o Otávio Altoé, do Ingapu, na raia 4, o Iago Arthur Matos, do São Bento, e na raia 5, o Gustavo Moro, também do São Bento, já preparados. Música Primeira das duas séries do masculino, o Otávio aí vai despontando lá na frente. Tá aí um exemplo de um garoto que de repente poderia estar na segunda série, né? Ele que é do Ingapu. Música O Otávio Sossai Altoé, do Ingapu. Música O Ingapu, que é uma escola de natação, aqui no Paraná. Música Ele que é irmão do João Pedro Altoé, que também já participou, já é um pouco mais velho. E que já participou aqui de eventos de natação, também é a família de nadadores aí. Olha aí, o pai é vice-presidente da Federação de Esportes Atlânticos. A família de natação, a Lu já passou a bola pra gente aqui. E ele vence a primeira série, Otávio Sossai Altoé. Otávio, tem que melhorar essa chegada aí, hein? Um 12 e 5 e 2. A segunda série, na raia 0, o Heitor Paula, da Chapecoense. Na raia 1, o Leonardo Macedo, do Curitibano. Na raia 2, o Rafael Hammerschmidt, também do Curitibano. Na raia 3, o Gustavo Blodorn, do São Bento. Na raia 4, o Lucas Alves, do União. Na raia 5, o William Matana, do Semel Cascavel. E na raia 6, o Denner Carvalho, do CT, primeiro de julho. Na raia 7, Arthur Bretsky, do São Bento. Na raia 8, o Matheus Sinikowski, do Círculo Militar. São Paulo, na raia 9, o Carlos Dobrovowski, da Semel Cascavel. A Nilza Springer, Mezanelli, mandando a participação aqui, o Patrick Matana também. A Nilza Springer, Mezanelli. Estamos acompanhando a segunda série da prova dos 100 metros Borboleta Masculino Petit 2. Temos um foguete ali na raia 4, né? Exatamente. Do Grêmio Náutico União, o Lucas Alves. Lucas Davi Alves, exatamente. Passou muito forte ali, 30, 42, o parcial dele. Subiu bem, não respirou a primeira abraçada, vem bloqueando a respiração agora. Talvez um pouco até demais. Vem muito na frente. Não tem necessidade de fazer três embaixo da água, não. Segura bastante o fôlego. É, ele vai encolhendo, ele vai contraindo e encolhe um pouquinho. Olha, ele já está... E é ele que vence o Lucas Davi Alves, representando o Grêmio Náutico União. Muito bom, 1,0669. Parabéns. A Bruna Carneiro, o Denir Cabral de Carvalho, meu primo, orgulho lindo. Valeu, Bruna, pela sua participação. A Joana Dark Sossai. Parabéns, Otávio. Aquela família deu do Otávio Altoé, que acabou de vencer a primeira série. Bacana. Um abraço para toda a família de nadadores aí, Joana. Muito obrigado pela participação. A próxima prova, 37ª prova, que é o 4 por 50 livre feminino, número 1. Vamos começar aí o revezamento, nas próximas provas, a partir de agora. Revezamento, Ricardo Prado. O que você pode falar aí do revezamento? É super importante porque é a natação de equipe, né? Natação, as provas são individuais, mas mesmo assim a equipe é super importante. O ideal é você subir no bloco para dar a sua prova, não se sentir sozinho. O revezamento é exatamente a situação aí, onde você faz parte de uma equipe e não nada sozinho. Então, muito importante. Aquelas equipes que sabem se estruturar, que sabem trabalhar, sempre crescem no revezamento. Vamos acompanhar aí o revezamento. A primeira série, vemos o Santa Mônica A, na raia 2. A raia 3, o revezamento São Bento, também o grupo A. No União A, na raia 4, o Curitibano A, na raia 5. E o Curitibano B, na raia 6. A equipe Santa Mônica, São Bento, o Grêmio Náutico União e o Clube Curitibano A e B participando dessa primeira série do revezamento 4x50 livre feminino. São esses atletas que vão entrar agora. Lembrando, são quatro atletas, cada um nada a 50 metros. Dois ficam posicionados de um lado da piscina e dois posicionados do outro lado da piscina. Antes de começar o nada do revezamento, a gente vai ter a premiação ali do pódio. As provas individuais que foram até agora. Obrigado. 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 de prata, 1,21,60 e a medalha de ouro a Ana Carolina fez em 1,20,53 a gente vai acompanhar agora a entrega de premiação para os 100 metros borboleta masculino, medalha de bronze para o João Pedro Kirch Gassner do Clube Curitibano ele que fez com o tempo de 1,20,00 medalha de prata para o Lucas Francisco Saldo do Clube Curitibano com o tempo de 1,17,60 e a medalha de ouro para o Bruno Herpenleite com o tempo de 1,17,46 esses 100 metros borboleta masculino ali no pódio ali no pódio o que é 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 o Agora a premiação dos 100 metros Borboleta Feminino, recebendo a medalha de bronze a Ieda Todd Camargo da Abain, ela que fez com o tempo de 1.19.92, segunda posição medalha de prata para Giovanna Amaro Morganti do Grêmio Náutico União com o tempo de 1.14.44 e a medalha de ouro para Caroline Parreira do Clube Curitibano com o tempo de 1.13.36 no pódio agora. E a caminhada prava do Clube Curitibano, Caroline Parreira, para receber a sua medalha de ouro justamente com a treta combinada, Luisa Salgado Freitas. A treta combinada. A treta combinada. A treta combinada. Obrigado. Vamos agora à entrega de premiação no pódio para os 100 metros Borboleta Masculino. Em terceiro, o Otávio Sossai Altoedo, em Gapu, com o tempo de 1.12.62. Na medalha de prata, o segundo colocado, o William Haru Matana, de Cascavel, do Semel Cascavel, com o tempo de 1.12.27. E a primeira colocação, medalha de ouro para o Lucas Davi Alves, do Grêmio Náutico União, com o tempo de 1.06.69, recebendo as suas medalhas no pódio. Obrigado.